Eu sempre decido sair de casa na chuva, é impressionante. Eu falo, ah, eu tenho que ir no mercado. Tá mó sol, eu saio de casa e começa a chover. Muito legal. Porque estilo é pra poucos. Você é louco? Chinelo do Minions. E a cueca quase caindo. Olha só quem eu está fazendo comida. Sei lá, cara, são umas três tatuagens. Oi, que saudade. Galera, eu vou dormir. Estou muito cansado. Amanhã eu faço snaps. Boa noite. Dorma com Deus. O ótimo é que o Tully está ouvindo, tipo, Zezé de Camargo e Luciano muito alto. E eu estou, tipo, por favor, meu Deus, deixa eu dormir. Eu nunca te pedi nada. Beijos. Se cuidem. Amo muito vocês. Mano, eu estou meio drogado de sono. Eu estou, tipo, é... O que eu falo agora? Oi, gente. Nossa, não é bom que você seja. Bom dia. Estou tomando café da manhã. Eu estou mastigando. Consegui morder o lado da minha bochecha e agora enxou. E eu não paro de morder. Já mordi umas cinco vezes. Uma afta, assim, a pena. Mano, olha só o que eu vou jogar. Nintendo Wii. Mario Kart. Assim, eu não queria falar nada, não, mas... O primeiro lugar é meu... Porra. Porra. A partir das cinco e meia na TV Capricha. É só entrar no canal do YouTube da Capricha. Vai falar ao vivo. Cinco e meia. Eu e a cocota. O palco principal. E aí tem mais outro que é lá na frente. Tem outro lá atrás. E o outro que fica andando por tudo aqui. Que é mó. O palco, eles estão terminando já. Tudo certinho. Tem os brinquedos ali. Tem o carrossel. Lá tem... Carrossel não. Ah, sei lá o nome disso. E o palco... Tem um monte de mulher ali. Não presta um monte de mulher. Não tá? Elas estão fazendo uma gritaria aqui. Uma gritaria. Um inferno. Vergonha. Melhor você fazer direito. Não pode mexer o quadril. Não pode mexer o quadril. Não. Vai, Túlio. Não ensinei nada. Você que tá começando errado. Se explica pras pessoas que você não quer fazer, Túlio. Cara, eu tô suando. Eu vou fazer fotos. Não posso. Vai ser mais sexy ainda se você fizer umas fotos suando, Túlio. Posso. Bate com o maior. Pise nas inimigas. Abaixa, Túlio. Isso. Não. Olha como você ensina um menino. Faz 20, Túlio. Opa, já desistiu. Dois. Três. Passou vergonha, mano. Era melhor você não ter começado. Tá passando vergonha. Tá passando vergonha. Não, não é você não. O moço. Que tá vindo a dois por hora. Vem logo. Estou com pressa. Tá vendo? Se você estivesse aqui, você poderia ser acertado. Isso é perigoso, tá? Por favor, não faz mais isso. Nunca te pedi nada. Meu Deus. Meu Deus, eu vou ficar pra trás. Cuidado, Túlio. Tinha um buraco ali. Você poderia ter me pisado dentro dele. Casando... Pedei de sair do ensaio. Agora eu vou almoçar E depois fazer umas fotos Perdei 6 horas da manhã Mano, tô muito orgulhoso de mim Cara, tô madrugando Presta atenção Meu Deus do céu Vocês tão vendo esses tênis aqui Maravilhosos Coisa dos deuses Eu vou fazer tanto snap com isso aqui Lindos Pra pegar o metrô Olha a cara do Tulio Que bom, mano Legal, gente, saber que você tá rotando Elas viram eu filmando elas Mas aí elas não falaram nada Muito obrigado Não briguem comigo, ok Cola pesada do cacete Oi, tudo bem? Oi, me divulga Sol e nada Sol e nada Você tá me batendo Para Gente, chegou o óculos Show o óculos Vou mostrar pra vocês Esse Meu Deus do céu Mas não é muito estilo Pra uma pessoa só Esse verde Que eu estou parecendo um besouro Brincadeira, gente Muito bonito Meu Deus do céu Apaixonei Esse aqui que eu estou apaixonado É azul Curte demais Jushing Só o Jushing agora Olha só os Power Rangers O Dudu, tu me apagou? Não, tá fraco mesmo Olha só Os Power Rangers estão por aqui Os Power Rangers estão por aqui E aí Os Power Rangers estão por aqui Non, tá mu chance E aí Sempre precisando de Só o que parece que ст構 Tips A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL